O que é que pensa sobre o APEI? Penso a votar o que é que pensa sobre o APEI. Acho muito importante, voto sempre, só que este ano ainda não sei quais são os projetos. Acho que o nosso voto é muito importante, para fazer crescer o conselho, para participarmos em tudo, porque nós no fundo vivemos aqui e gostamos de melhorias e de cuidar do que é nosso. APEI